Boa, eita Ele quase me matou, galera, quando eu fui ver o level dele Ai, meu Deus Sai, sai, sai Ah, caraca Nossa, velho Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Arquivanilla E hoje nesse episódio, vamos domar aí um Teresino, galera Vamos domar aí um Teresino Eu tava dando uma olhada hoje nos palios que tem, né E tem um Teresino palio absurdo, galera, beleza? Vamos lá, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se Compartilhe com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a não crescer E... só bora Olha só, galera, grande vagante Eita Nossa, e aí, gente, tudo bom? Opa, aí sim, hein Galera, olha só Eu... no último episódio, né, a gente fez aqui o nosso primeiro filhote Que é esse daqui Esse aqui já é o segundo Tá crescendo aí, bonito Esse aqui, galera, eu consegui só dar 75% de afinidade pra ele Não foi tudo, infelizmente, mas... É, esse aqui eu garanto que eu vou conseguir dar 100% de afinidade Se eu não vacilar aqui, né, no crescimento dele Mas eu acho que vai dar certo E, cara, tá sendo muito top, velho Muito top mesmo Olha o grande Sullivan aí Sendo o grande pai aí, velho Top pra caramba, velho Nossa, Raptors aí, tão aí, né? Eu só quero um que tenha 100% Porque eu não vou ficar fazendo mutação, sabe? Eu só quero um que tenha afinidade 100% Que já vai ajudar muito Muito mesmo E esse aqui já tá falta pouco, galera Beleza? E vamos lá Como eu falei, vamos domar aí um Teresino hoje Que vai ser muito top Galera, olha só o que tá na minha mão, cara Eu achei uma besta absurda nos drops O Vagant também achou, cara A gente achou muito próximo um do outro, cara E foi muita coincidência, muito louco Muito absurda Cara, não tá tão difícil de achar, gente Drops no roxo, galera É o esquema, tá? Uhum Já é Então É, tá bem tranquilo, galera E... Aonde que eu vou achar esse Teresino? Galera Eu tava vasculhando o mapa Eu tava vasculhando o mapa aqui Cadê meu piteiro? Acho que é esse aqui É, o piteiro é o mais escuro Leva mais baixo Beleza Eu tava vasculhando o mapa, cara E naquela ilha Tem um Tem um Teresino top É, então eu vou chegar lá com vocês Eu achei também um Acrocontossauro, galera Além da achar o Teresino Eu achei um Acrocontossauro palio, cara Só que isso daí, cara É outro esquema É muito difícil pra gente Mas eu vou ver se eu dou Aí, na série, velho Vai ser massa, cara Mas vamos atrás esse Teresino Aqui, galera É pra ser nessa ilha Pelo que eu me lembre Enquanto o Vagant tava gravando lá Eu tava dando uma vasculhada Procurando aqui Ó, tem até ruínas aqui Eu nunca vi essas ruínas Cara, o Vagant tem bastante ruína até, né? Caraca Oi Olha, você não tem ideia, cara Eu tava viajando pelo mapa atrás de drop Eu achei um Castelo Muito da hora aqui no Valgueiro Que eu nem sabia que tinha, cara Aqui, ó, o Teresino, velho Então, velho O Valgueiro tem muita ruína Top, assim E, galera, pra quem não sabe O criador do Valgueiro É o mesmo do Feodur E do Svaldorfheim Então Faz sentido, né? Eita O cara gosta de colocar ruína Aqui, galera Encontrei aqui o Teresino Vamos só puxar o piteiro, velho O piteiro É... O Teresino aqui, galera Nessa ilha aqui vai ser tranquilo Domar até Porque é uma ilha bem... Bem, entre aspas, segura Aqui... Eu vim aqui, galera E encontrei o Teresino Mas antes de encontrar esse Teresino Eu encontrei outro Teresino Só que não era tão alto que nem esse Esse aqui é level 300 Mas eu encontrei outro Teresino Level 270 Ali perto Do Acrocontossauro Que tá pra lá o Acrocontossauro também Eles dois também em cima do outro Então vai ser bem difícil domar Se eu for domar ele Então, esse aqui vai tá perfeito já, cara Beleza? Vamos lá Teresino level 300 aí Vai ajudar muito, cara Vai ser um dano absurdo, absurdo mesmo Cadê? Ih, perdi ele de vista, galera Ah, não, não É na ilha É numa ilha que tem aqui Uma ilha grande Bem próxima Da costa Olha você aqui, ó Teresino tava por aqui, velho Caraca, eu perdi Olha ali, beleza Aqui, ó Beleza, galera Boa Eita Ele quase me matou, galera Quando eu fui ver o level dele Ai Ai, meu Deus Sai, sai Ah, caraca Nossa, velho Nossa, eu só levei uma porrada Nossa, velho Morri Nossa Chega mais Aí Boa Eita, você tá pesadinha Preciso emagrecer Ô, louco Olha que o peso tá Tá baixíssimo Nossa, velho Aqui, ó Só pra ficar parado É, velho Show de bola, galera Com esse Com essa besta aqui, boa Nossa, não tô enxergando Calma aí Cadê? Olha lá Ele foi pra lá Ah, não tem como marcar Foi pra lá Ah, pra lá Não, não Aí Pra cá, né É Pra direita Calma aí, galera Eu não tô vendo também Ah, pra direita Ah, pra direita Pra direita, direita Direita, direita Direita Esse é esquerda Esse é full esquerda Aí, ó Reto aí Reto, né Aham Olha ele, ó Embaixo d'água Na água Aí, ó Ah, aqui Olha aí Boa Eita, pegando pinteiro Ele só não pode cair nada É Aí, boa Vai mais alto Nossa Foi quase, hein É Mais alto Ah, eu morri Caraca Nossa Ele não vai conseguir Aí, vamos lá Aí, galera É, já era mesmo, hein Nossa Nossa, velho Caraca, velho Olha aí, ó Ele tá correndo já, eu acho Só soltar abaixo Porque eu tô com um fio de vida Eu acho que Ele pode estar só trolando Me disso, sabe Ele corre Aí do nada Ele volta pra ele atacar Sei, sei, sei É, como Pode soltar aqui na água mesmo Pode soltar Ali na água Tchau Aí Meu Deus Aqui eu já consigo Nossa, como que é Vai ser tiro Aí, boa Bem vacilante É, velho Olá, tudo bom? Ah, não Ele foi pra água Calma aí Não, não Foi não Eu posso ir também Aí, beleza Vamos lá, galera O beijo já vai desmaiar Essa besta realmente é muito forte Além de ser uma besta É ascendente Então Nossa Absurdo Vai dar muito torpor Não cai na água Calma aí, galera Olha lá, velho Nossa Ah, não Vá pra água Nossa, aí, boa Tem que ficar na água Pra ele não ir pra água Calma aí, galera Aí, boa Eu também, velho Eu vi ali Foi bem pertinho Caraca Cara, ele tá correndo Faz um bom tempo, né, velho Nossa Galera, se ele Ele devia dar um tiro Ah, meu Deus, velho Ah, vai morrer Caraca Vem, pronto Aí, vai embora Só vai O Bronto tá atrás de eu Calma aí, galera É Não posso me mover agora Ah, agora eu consigo já Mover de volta Vamos lá, galera Não, na água Mano, qual é o sapo de chão Pelo Bronto? Nossa, ele foi lá no Bronto? Caraca Fui no Bronto de novo, velho Bizarro, hein, galera Temos que ficar na água Pra ele não ir na água, lá Eu vou mergulhar, cara Mergulhei Aqui, galera Vai pra frente Vai pra lá, galera Galera, não Terezino Vai pra lá, Terezino Nossa, velho Ô, Terezino Vai, espanta nele Vai, espanta nele Vai, vai, vai Nossa, velho Deu uma bugada Eu tenho certeza, galera Se eu dar mais um tiro Ele vai desmaiar Eu tô muito com essa sensação E se ele desmaiar aqui Vai dar ruim Porque vai demorar Vou fazer o seguinte, ó Aí, boa Boa, boa Não precisa mais Vamos lá, galera Só esperar ele correr Pra lá Aí, boa Aí Vamos lá, galera O bicho tá Chato, cara Aí, desmaiar Boa Eu vou pegar o piteiro ali, galera Eu vou lá no Raptor Rapidão Porque eu tenho certeza Que tá pedindo afinidade Porque já se passou O tempo certinho E se eu Esperar um pouco mais, galera Vai dar muito ruim Vamos correr lá Acelera O Raptor tá pedindo afinidade Faz um bom tempo, galera Talvez eu não Não consiga Talvez eu não consiga Oi Você pode aproveitar E ver se minha plantação Já gerou legume Pra você conseguir Dominar mais fácil Ah, boa, boa Tem essa Vamos correr aí, galera Velho, eu fiz a plantação Só esqueci de colocar as coisas Porque eu não tenho fertilizante ainda Vou ter que fazer os Rolaboss também, ó Mas é isso Aqui, galera Aqui, ó, galera Acelera aí, piteiro Olha aí, ó O Raptor tá pedindo aqui Corre Afinidade, beleza Deu certo, galera Deu certo Eu vou conseguir dar Nossa, mas foi no limite, cara Foi no limite mesmo Nossa Nossa, velho Mas eu vou conseguir dar 100%, galera Eu vou conseguir dar 100% Afinidade pro Raptor Que é muito bom Agora Agora Vamos ver a plantação do Vagante Corre ali Ele era um Teresina aí Vai ser muito bom, hein Vai ser muito top mesmo Ok Cheguei aqui Você apontou as de baixo Ou de cima De cima pra baixo Ah, então não produziu nada ainda Nossa, que dó É, velho Infelizmente Mas não faz mal Galera Eu vou Tem legume aqui pra pegar No mapa mesmo Ah, verdade, né Nossa, realmente Vamos passar lá rapidão Eu me lembro Eu me lembro bem certinho Aqui, galera É bem aqui, ó Já tô chegando Já tá chegando? Muito bom Aham, é bem pertinho Daqui no que eu tô Da base, né Olha, ó Você tá ali Aqui, ó, galera Velho, eu tô pensando E atrás do Teresina também, galera Ao perto do Do Acrocontossauro Ah, deixa eu mostrar pra vocês Acrocontossauro Ah, Acrocontossauro é muito legal Não, não Esse aí é palio ainda É assim, a junção dos dois mods Nossa, que da hora, velho O theme do Acrocontossauro É a coisa mais legal É, velho Ih, galera Tem um monte de Alossauro aqui, velho Tá, é bem aqui, ó, galera Aqui tem batata e cenoura Se não me engano Eu não sei mais Tem batata e cenoura Aham Tem bastante cenoura aqui Boa Vamos pegar um pouco aqui, galera Peguei já bastante batata Não importa, né O legume É, qualquer legume Uhum Vamos lá, galera Ó, tem um laguinho aqui Bonito Caraca, esse aqui Eu não lembro desse laguinho Que massa É, o laguinho de peixe Tem uns peixinhos Aqui, achei a cenoura, galera Muito top Essa explantaçãozinha no mapa É muito bom, galera Muito bom mesmo E olha o teu poteiro É Seria melhor, cara Se tivesse também Um limão Eita, cara Isso, esses barulhos, velho Uhum E aí, galera Já tá bom Vamos voltar aqui Aqui tem Muito Alossauro perto, galera Então é melhor ser rápido Porque se esse Alossauro Ver a gente já era Vai ser muito perigo Ok Ah, galera Já que eu tô próximo aqui Eu vou mostrar pra vocês ali O O Alossauro Na verdade Esqueci o que é, velho Acho que é pra lá É, é pra lá, galera É pra lá É, é pra lá É, é mais no caminho É, é caminho do Da aguilha ali Tem o Alossauro ali, galera Junto perto do Teresino, né Daí eu vou mostrar pra vocês Bem bizarro, bicho É, é bem bizarro Mas é da hora É, é mais ou menos Já passei da ilha aqui Corre aí, ptero Acelera, ptero Galera, quero ver se consigo Dar afinidade 100% Ainda hoje, né Pro Raptor E daí Vocês iam ver O Raptor já crescido 100% da afinidade E isso vai ser daqui Uns 8 minutos Vamos ver, hein Aí recupera toda a estamina E é isso Vamos lá É bem aqui, galera É bem aqui Eu me lembro que tinha Essa praia aqui E era bem próximo Ali da praia Ok Ali, ó Ali, ó Olha só, galera Um Acrocontossauro Esse Acrocontossauro aqui, velho Eu tenho certeza Que ele é palio Porque eu já vi Acrocontossauro normal Só que esse aqui é diferente Cara, olha isso, velho Pô, bicho é incrível, velho Se eu chegar Eu ia me Olhar com a Bonita Eita Eu vou voltar pra ilha lá, galera E Daqui a pouco eu começo A domar o Terzino Nossa, é bem próximo mesmo, cara É muito próximo daqui, velho Caraca Beleza Nossa, é muito próximo da ilha, velho Da ilha O bicho Vamos lá, galera Interessante Interessante demais É isso Corre aí Ok, galera Cheguei aqui no Terzino já Vamos ver Eu acho que ele não vai acordar tão rápido Cadê o painel? Aqui, ó É, ele vai acordar rápido Ele vai acordar bem rápido Tem que tomar cuidado com isso aqui Nossa, velho Já tá chegando na metade do Caraca Terzino tá acordando rápido, hein, galera Bizarro, velho Deixa eu ver o time dele aqui Ah, o time dele vai ser mais ou menos É, galera Vai demorar um pouco Então vou ver o seguinte, galera Já que vai demorar um pouco Eu vou fazer esse corte Porque A gente vai pegar muito Narco Berry aqui Pegar muito Narco Berry Pra segurar o torpor dele Vai ser chato Mesmo com A verdura aí, né Os legumes Tá demorando, cara Então Realmente Vai demorar Mas isso Não é problema Só fica aqui um tempo E é isso, galera Beleza? Vou fazer esse corte Vamos já colocar um pouquinho mais Narco Berry Beleza As primeiras que você coloca Já salva muito, galera Porque já Tem aquele Já segura o torpor A queda do torpor dele Então é isso Se pá, ele vai ter Torpor máximo Quando ele acordar Aí, ó Então, galera Já voltamos Ok, galera Voltando o vídeo aqui E, velho Eu preciso de Shark de carne nobre Caraca Nem a pau, Raptor Colocar no Pokéball Atirar Galera O Vagante me deu Essa Squirrel Pod Aqui E isso Nossa, vai salvar muito, galera Salvar muito Olha, ele quer passear agora Beleza Vamos, Raptor Passei rápido Galera, ele tá com 96% de crescimento Aí, boa 100% de afinidade Muito bom, galera Aí, ó 100% de afinidade Muito bom, galera Agora, vamos fazer o seguinte Velho Eu já desmaiei O outro bicho lá, cara Vamos lá Vamos chegar lá É, pra lá Vamos chegar lá, galera O outro Foi muito rápido, cara Foi muito rápido, galera Foi muito rápido mesmo Aquele outro Teresino Eu tenho certeza que foi Bem menos flecha O level dele Eu acho que é menor Não me lembro Mas acho que era 270 Quando eu vi Eu não vi Quando tava desmaiando ele Eu só desmaiei Ele e corri pra cá Pra dar afinidade Porque, vocês viram ali Ele tava quase Quase já crescido Então Eu fui o máximo possível aqui E, beleza Vamos voltar lá, galera Vamos domar esse outro Teresinosauro A pareça dele Pelo que eu vi É bem parecida Bem parecida com o nosso ali Então vai ser dois quase gêmeos Isso vai ser da hora, até Só que se fosse diferente Na minha opinião Seria mais legal É, galera Foi 50 flechas Quer dizer Bem menos de 50 flechas Cara, assim Foi muito mais rápido, velho Esse daqui Foi umas 20 25, 30 flechas, cara O outro lá Foi muito mais Foi muito mais mesmo Deve ser porque Eu errei um pouco mais de flecha É, e é isso, galera Ó, tamo quase chegando aqui já Não vou nem precisar pousar Com o piteiro aqui, velho Caraca, aí sim Aí, ó, galera Piteirinho aqui Tá top esse termino dele, cara Tá acabando, mas Tá quase... Olha, galera Um elefante aqui Esse aqui é do Additions Ok, galera Ele desmaiou por aqui Cadê, ó O Cricotossauro ali, galera Achou o Teresinho? Caraca Eu tô procurando também Mas também Ele sabe Ah, ele tá aqui Nossa, velho É, velho Olha aí, ó Galera, sobrou um pouco aqui, ó E é isso Vamos tomar esse aqui também Ah, caraca Ele é level 300 também, velho 2 level 300 Será que é o outro é macho? Eu fêmea Eu não lembro, galera Nossa, cara Torceu pra que ele O Cricotossauro não vim, velho Eita, nossa Ele desbugou, velho É, velho Ele tá bugado ali Batendo na carbonela Bizarro Galera Olha o Raptor Tech ali, velho Caraca, que massa Galera, eu vou fazer um corte aqui Ataca aqui Vou fazer um corte aqui E vamos esperar esse bicho domar Ele tá com 1.5 aí já E, cara Quando ele domar Vai ser incrível Vai ser um dos bichos mais fortes Eu tenho certeza, velho Os dois Os dois são Beleza? Então, já voltamos Ok, galera Voltando aqui pra casa Velho Olha só, cara Os dois Realmente, os dois São bem parecidos, velho Os dois são bem parecidos mesmo Caraca, velho Os dois level 300 Ficou level... É, é um As... As... O vermelho dele É um pouco mais claro E o outro vermelho É um pouco mais escuro Os dois são muito bonitos, cara Assim, absurdo Deixa eu ver Um é fêmea E o outro é... Fêmea também Caraca, velho Tá, não foi mal Galera, que absurdo, cara Que absurdo Que absurdo Que absurdo Raptor chega mais Eu vou testar um negócio aqui, galera Eu vou pegar a cela do Sullivan E eu vou colocar nesse Raptor aqui O Sullivan tá super upado Óbvio que é O Sullivan... Na real, galera Olha só O Sullivan tá muito upado em dano Tá muito upado em dano mesmo Cara, ele tá com 741 pontos em dano Esse aqui não tá com nenhum ponto em dano E ele já tá com 700 E 8 Então, cara Eita Galera, e esse Raptor aqui, velho Meu solo bosta fugiu da cadeia Nossa Caraca, velho Nossa, velho Aqui, galera É, galera Esse Raptor aqui Tá muito forte, velho Esse Raptor aqui, galera Tá absurdo Tá absurdo Caraca Esse Raptor aqui ficou absurdo Era porque O Sullivan... Nossa Caraca, desmontou sozinho Galera Ficou muito forte o Raptor, cara Sei lá, velho Não sei como Não sei como mesmo Mas ele tá Mais forte que o Sullivan já E o Sullivan tá super upado É absurdo, cara É absurdo Esse é afinidade, né Afinidade ajuda muito Ele pegou os atributos muito fortes aí também É o poder da afinidade É, velho Absurdo, hein Mas, galera Domamos e o nosso 2 Teresino E é isso, cara Então, beleza? Deixa o like, inscreva-se Compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a crescer E tchau, falou E até mais